Temas muito legais aqui no programa e é uma oportunidade de a gente falar de cansaço. Você sabe quando você está com um cansaço físico ou que você tem um cansaço mental? De qualquer forma, sendo um, sendo outro, parece que a gente não tem vontade de fazer absolutamente nada quando essa sensação de cansaço, de fadiga nos invade. No entanto, é importante entender o que está acontecendo. Por isso, convidamos ele, que é neurocirurgião, mais uma vez junto com a gente, Dr. Fernando Gomes. Bem-vindo. Tudo bem? Não é verdade? Tudo ótimo, Carol. Muito obrigado. Precisamos entender o que está acontecendo porque, de qualquer forma, os dois têm impacto grande na nossa vida. Mas a correção correta é o que vai voltar à qualidade de vida e saúde plena. Carol, é lógico que a leitura que qualquer pessoa faz é bem simples. É estou cansado. Exato. Não tenho toda a energia que eu sei que eu posso ter para desempenhar as minhas tarefas do dia a dia. E aí, a primeira dica é entender, ok, você está cansado, mas o seu cansaço é físico, o seu cansaço é mental, cerebral ou os dois, porque pode existir essa situação. Então, falar sobre isso é algo extremamente importante porque a nossa vida depende de energia. É verdade. E da energia que a gente coloca nas coisas. Sem dúvida. Você quer começar a falar dos bonequinhos? Os bonequinhos. Ficou muito bom isso, hein, gente? Se você se encontra assim, como os bonequinhos, né, eles estão representando aqui o cansaço físico. Porque a gente vai falar de neurotransmissores, de hormônio, de tudo, mas vamos entender, né, a base do cansaço físico. Sim, vamos lá. Bom, a primeira coisa é que qualquer cansaço, sobretudo físico, ele tem uma característica própria que o rosto demonstra exaustão. Tá. Porque o rosto acaba sendo o espelho do nosso sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, e também o corpo físico. Você não imagina alguém muito cansado, com aquela cara super disposta? Não existe, não é dessa maneira. Então, você vê ali, ó, o ombro caído, o bracinho pra frente, ou então, às vezes, esparramado pelo sofá. Às vezes, a pessoa precisa prestar atenção no seu próprio corpo pra entender. Pera lá, eu acho que eu tô cansado. Tá. Principalmente, Carol, quem é o workaholic, pessoas que estão à beira de entrar no burnout, muitas vezes vão numa exaustão extrema antes de perceber isso. Mas vamos lá. Quando você faz um treino muito pesado, eu sei que você também gosta muito de ginástica. Gosto. E você faz o trabalho ósseo muscular, você demanda uma energia muito grande, aumenta a sua pressão arterial, sua frequência respiratória, seu pulso, levanta peso, corre, transpira, você sente cansaço depois, correto? Depois, sim. Esse é o exemplo clássico de um cansaço de ordem física, pela utilização do seu corpo físico. Então, os seus neurônios trabalharam, estimularam a sua medula, que passou essa informação através dos nervos, chegou até a placa motora, acetilcolina, que é o nome do neurotransmissor, atuou no músculo, fez contração, relaxamento e o produto final é alto lá. Ah, preciso de um tempo para me recuperar os músculos aí, pedindo essa necessidade de comportamento. E a gente faz isso, se alimenta, deita, descansa e depois acorda potencialmente até mais revigorado. Opa, é verdade. E quem faz, por exemplo, musculação, depois de um certo tempo, tendo esse hábito frequente, pode até ter o benefício da hipertrofia, um corpo mais bonito, músculo com tônus um pouco maior. Até mesmo o sedentário pode sentir o cansaço físico, porque acostuma o corpo físico a trabalhar pouco e qualquer pequena demanda, por exemplo, subir uma escada. Entendi. Você tem que dar uma volta no quarteirão e a pessoa se sente cansada. Por isso que não adianta falar, ah, mas você não faz nada, uma volta no quarteirão que você deu, você está cansado. Depende, se a pessoa é sedentária, ela está tão desacostumada que esse pequeno trabalho muscular pode provocar um cansaço físico. Dá um impacto. Mas, nesse momento que a gente está com o cansaço físico, tá? Então, entendemos, né? Notamos que fizemos algo para. Como está a nossa mente para quem não tem um cansaço mental ao mesmo tempo? A mente tem que estar como? Geralmente a mente está plena, ela está envolvida no processo que você desempenhou e você consegue fazer uma correlação direta. Ah, estou cansado porque trabalhei fisicamente muito. Trabalhei em tenda, utilizei muito o meu corpo físico. Andei muito de bicicleta, carreguei muita mala, levei muito peso, fiz uma faxina pesada em casa, fiquei lavando meu carro, enfim, qualquer coisa. E aí, o produto final para restabelecer o corpo físico é o descanso físico, deitar, permitir que o coração trabalhe numa frequência cardíaca mais tranquila, que a gente possa ter todos os órgãos perfundidos, muitas vezes dormir, para termos, então, um restabelecimento orgânico. Parece fácil falar, mas tem gente que não consegue entender isso. É, tá, então entendemos o físico, fizemos algo. Parece fácil, né? Parece fácil e óbvio, né? Mas, cansaço mental. E o mental existe? Porque o mental a gente não transpira. Pois é, não faz força, não faz força. Carol, e é pior, às vezes, a quantidade de energia que nós utilizamos, e não é só energia propriamente dita palpável, é aquela energia mental, que eu digo, que drena as suas emoções, que deixa você desestimulado, deixa você sem vontade de encarar qualquer outro novo desafio, deixa você sem vontade de sair, de se divertir, de falar com pessoas. Essa acaba sendo o grande problema, esse acaba sendo o grande problema da atualidade. E não é sono, né, doutor Fernando? Não é sono, porque a pessoa fala, não, tô cansada, nossa, mentalmente, ai, vou dar uma dormida, vou fechar o olho, enfim, não é sono. A pessoa dorme, acorda e, às vezes, não consegue quebrar aquela rotina, quebrar aquele ciclo, perceber o que está acontecendo, ela pode até, se tiver uma predisposição à ansiedade e depressão, que são transtornos neuropsiquiátricos, manifestar a doença. Tanto é que nós confundimos, durante muito tempo, depressão com sentimento de tristeza. E hoje em dia, na medicina, nós sabemos que a pessoa pode estar deprimida e não exatamente relatar tristeza. Ela relata, Carol, uma falta de energia, uma falta de motivação, uma falta de ânimo, como se estivesse, na verdade, muito cansada mentalmente. Então, por isso que o cansaço mental, ele deve ser reconhecido e um alerta precisa ser ligado para que você mude alguma coisa no seu dia a dia, no seu jeito de ser, para não abrir porta para a manifestação de uma doença como essa, se você tiver uma predisposição genética. Tá certo. A gente tem alguns motivos aqui, né, doutor? Vamos aos motivos, então, desse cansaço mental. Vamos lá. O paciente procura a gente no pronto-socorro, porque tem uma pressão alta que não controla com nada, tem uma dor crônica que não melhora com nada, tem uma insônia que não melhora com nada. Aí você pergunta tudo, o paciente está tudo bonitinho, colhe todos os exames, está tudo perfeito, mas o paciente não está bem, Carol. É, clinicamente, né? É, clinicamente. Aí você não pergunta uma coisa para ele, porque não faz parte da anamnese médica, né? Enfim, deveria fazer. Olha só, mostrando para você. Ah, o cartão de crédito! O cartão de crédito. O que eu quero dizer com isso aqui? A vida financeira da pessoa não está muito equilibrada. Contas a pagar, está entrando pouco dinheiro, de repente está desempregado, o boleto e as contas aumentaram. Então, e aí, como é que fica essa situação? Vai medicar, não vai mudar nada. Não, e muitas vezes nem adianta, você vai falar para mim assim, a pessoa que tem, não, eu sei que poderia me curar, me dá dinheiro, põe dinheiro na minha conta. Não, porque não adianta botar dinheiro uma vez, porque você percebe que existe toda uma situação por trás. Ou é o nível de vida, ou é a condição do país, ou é a dificuldade de fato de fazer o dinheiro necessário para viver. É complexo, é complexo. Mas só para a gente reconhecer que esse problema, ele faz parte desse transtorno mental que faz com que as pessoas tenham essa energia drenada, fica pensando como resolver, ou então, nossa, vai chegar o boleto, chegou o boleto, agora vem a multa, qual que vai ser o próximo passo? Isso aqui pode levar a uma exaustão mental, porque a solução nem sempre vem. Tá certo. Segundo ponto. Eu peguei aqui esse exemplo do computador, porque é a forma que a maior parte das pessoas hoje em dia acaba trabalhando. O excesso de trabalho. Então assim, é muito bacana a gente ter plano de carreira, gostar do que faz, mas o trabalho, como qualquer outra coisa na vida, é bom que tenha momento para começar e momento para terminar. Se a gente pudesse dividir o nosso dia de uma forma equilibrada, eu diria que nós temos três momentos no dia. Vamos pensar, são 24 horas, divide em três pedaços de oito horas. Oito horas você dorme, oito horas você trabalha e oito horas você vive. Esse viver não é viver para o trabalho, seria você se relacionar, seria você organizar as suas coisas pessoais, se divertir, enfim, estar junto com a sua família, com o seu cônjuge e assim. Muitas vezes isso acaba não acontecendo no mundo moderno. Então você é atropelado, você está lá no seu jantar com o seu marido e com o seu filho, naquele momento de relacionamento íntimo e pessoal, e de repente recebe uma ligação, um chamado, que nem é tão urgente assim, mas de repente você precisa quebrar aquele momento e isso vai provocando um cansaço mental. E aí as pessoas falam, pô Carol, mas você está aqui ou não está? E você fala, não, eu estou, mas é que eu preciso falar. O médico passa muito por isso, Carol. É isso que eu pensei no médico na hora. Sim, 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 e é complicado. Então, como fazer? A gente precisa se organizar. No caso de médico, precisa ter equipe, de maneira que nenhum paciente fique desassistido, mas que o profissional também possa ter a sua vida particular. Sem dúvida. Isso serve para qualquer profissão. Sem dúvida. Urgência é urgência, né doutor? Isso, 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 isso. Urgente é urgente, né? Outra coisa, a utilização de medicamentos, muitas vezes inadequados ou até mesmo efeito colateral. Tem uma perguntinha sobre isso, você já comenta, vamos colocar na tela. Vamos lá. Vamos, porque exatamente essa queixa, olha lá. Oi, querido, eu vou, um beijo para você. A coenzima Q10 melhora esse cansaço físico? É mito ou é verdade? Olha, existem diversos processos que estão relacionados com o nosso metabolismo. Se você tem carência, por exemplo, e faz uma suplementação adequada, isso pode trazer para você uma sensação de bem-estar e de mais energia. E tem uma coisa, Carol, o efeito placebo também funciona. Então, às vezes a pessoa está lá, começou a fazer musculação, sabe? Está fazendo ginástica. Eu vou tomar um suplemento porque isso vai melhorar a minha performance. Às vezes até ela sente que melhorou a performance, mas não é por causa do suplemento propriamente dito. É porque a pessoa sinalizou o cérebro dela do tipo, estou fazendo alguma coisa para melhorar a minha performance. E nós sabemos com qualquer medicação, com qualquer substância que você venha utilizar, que você pode ter um benefício de até 30%. Por isso que os trabalhos científicos, quando a gente testa um remédio, precisa envolver a utilização do princípio ativo e comparar com um grupo que receba um remédio fake, falso, por exemplo, água com açúcar, mas que tem o mesmo formato, para a pessoa ter a sensação, sem saber que está tomando algum princípio ativo. Que louco! Isso faz com que esse processo de autocura venha a funcionar. Então, sim, a coenzima Q10 pode ajudar, desde que você tenha uma carência a ser documentada ou tenha alguma patologia, mas o próprio efeito placebo também ajuda a você ter essa sensação de mais vigor, independente do que você venha a tomar. 30% a mais, então? 30%! É bastante! Carol, é muita coisa, é muita coisa. Aí você fala assim, puxa vida, então é por isso que existe, pode existir charlatão. É isso mesmo, que se a pessoa tiver aquele plano, a motivação, a pessoa se sente bem e acabou. Só que assim, pessoal, a dica aqui, você não precisa de que alguém faça isso por você. Se você começa a se conhecer e entende como são os seus mecanismos de gatilho para ficar mais empolgado, mais entusiasmado, e muitas vezes percebendo que a gente precisa reconhecer quando a gente está cansado e descansar da forma certa, você não precisa pagar ninguém para ter esse benefício. É isso mesmo, concordo, fantástico. Olha lá, ensinamentos de doutor Fernando. Olha, Gustavo, querido, um beijo para você também. É verdade que quando o cansaço mental é ignorado, ele se acumula e as consequências podem se agravar? Gustavo, 100% a resposta é sim. Quando observamos pacientes que chegam numa situação de estafa mental, desgotamento, ou da manifestação clínica, por exemplo, do burnout, é muito assim. Não é que a pessoa, de repente, dormiu bem um dia e o outro dia acordou. O corpo e a mente vai dando sinal. Você vai percebendo que alguma coisa não está legal, entendeu? Ou você está emocionalmente lábio. O que significa isso? Aquela coisa que iria te aborrecer naturalmente te aborrece demais, entende? Qualquer pequeno comentário negativo ou qualquer pequena situação que possa, não sei, exatamente da maneira que você quer, ela toma uma proporção violenta. Você faz um trabalho que antes você lembra que executava ele com maestria e com uma boa entrega e você começa a perceber que fica muito difícil. Alto lá, é o momento de você parar e a gente pode fazer isso a qualquer momento. Rever a nossa vida, a nossa estrutura, como a gente está lidando com as situações com as pessoas e redesenhar. Perfeito, é o famoso empurrar com a barriga. Isso. Temos muitos motivos aqui ainda, mas temos mais perguntinha do público. Olha quem escreveu para a gente. Um beijo. Qual a relação cansaço mental, transtornos psicológicos? Doutor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voando para as dicas na volta. Vamos responder essa pergunta e vamos falar aqui, o que temos aqui? Neurotransmissores, é isso? Olha lá, temos aqui alguns neurotransmissores que o doutor vai explicar como é que a gente entende o que está acontecendo nesse cansaço mental. Não sai daí, estou te esperando. Vou ser bonito hoje, falando de cansaço físico, cansaço mental, a gente vai falar dos neurotransmissores envolvidos também, mas deixamos perguntinha do doutor Fernando junto com a gente mais uma vez, ele que é neurocirurgião, para a gente entender e ajudar o público. Você viu que as perguntas estão bem indo nessa direção. Elisabeth, beijo para você, viu Elisabeth? Qual a relação do cansaço mental e transtornos psicológicos? É o seguinte, se você tem a predisposição a abrir um quadro de algum transtorno psicológico ou neuropsiquiátrico, o cansaço mental faz com que o seu limiar cerebral e a sua reserva diminuídas abram porta para a manifestação clínica do problema. Então, por exemplo, uma pessoa que está ansiosa, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que está passando por um estresse crônico, por um problema que realmente tem existido, uma fase de luto e complicado, esse cansaço mental pode fazer com que o quadro se agrave. E aí você vai precisar procurar um profissional para fazer o diagnóstico, fazer um tratamento com medicamentos, com terapias, tudo que talvez poderia ter, inclusive, evitado se você tivesse evitado ou descansado, inclusive mentalmente, da forma adequada para que todos esses neurotransmissores venham a se equilibrar naturalmente. Mas essa é a minha pergunta, doutor. Tem mais pergunta do público, mas eu queria entrar nessa questão. Isso aqui é o processo fisiológico, então o normal é que eles sejam liberados, e aqui a gente está falando de neurotransmissores que trazem coisas boas, certo? Coisas boas, coisas boas. A dopamina, por exemplo, ela promove uma sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade, de pertencimento, mas não existe, então eu vou tomar um comprimento de dopamina e eu vou sentir tudo isso. Não é bem assim que funciona. E não é exatamente só a carência, às vezes você precisa até medicar uma pessoa que esteja dentro de um processo depressivo para melhorar esse nível de neurotransmissor em regiões específicas do cérebro, para a pessoa sentir isso novamente. Da mesma maneira, a serotonina. Nós sabemos que a serotonina, quando está em níveis anormais, o indivíduo pode experimentar, por exemplo, aquele quadro obsessivo compulsivo, a depressão. E por isso é tão importante entender que esses neurotransmissores, que são produzidos no corpo físico da gente, a partir de elementos que são absorvidos na própria alimentação, venham a acontecer. Da mesma maneira, a noradrenalina, que dá para a gente a atenção, dá para a gente a disposição. Sabe aquilo, Carol, quando a pessoa está apaixonada, que fica com uma energia danada, sabe? Sente na barriga, né? Borboleta, borboleta no estômago e tudo mais. Mas é a noradrenalina, que dá para a gente a disposição, aquela vontade, opa, vou fazer atividade física, vou viajar, vou vender mais produtos, enfim, e assim sucessivamente. Mas, além dessa questão nutricional, que a gente precisa dessa base para conseguir produzir tudo isso de forma fisiológica e natural, existem pessoas que talvez não tenham todas essas queixas que a gente colocou aqui, mas que não conseguem produzir porque é algo também fisiológico delas, isso também acontece. Exato. E aí, então, entra dentro de um quadro que, clinicamente, recebe um nome, tem um SID, e você vai estabelecer uma forma de tratamento. Naturalmente, se eu pudesse falar para você aqui, olha, aumentando a noradrenalina, o que a pessoa precisa fazer? No mínimo, atividade física, que naturalmente é um neurotransmissor que está envolvido nesse processo também, mais energético, fazendo a correlação da mente com o corpo físico. A serotonina, a própria exposição à luz solar faz com que os níveis de serotonina venham a ficar equilibrados. Mas não é só isso, mas também isso. Dopamina, por exemplo, você celebrar, você comemorar cada pequena vitória que você tenha. E veja, às vezes a vitória, tudo depende daquela perspectiva do otimista e do pessimista. Um não prejuízo pode ser uma vitória. Sem dúvida. Por exemplo, quase bateram no seu carro, mas não bateram. Pô, vamos comemorar? Sem dúvida. Foi uma sorte? Gratidão. Lógico. Gratidão também caminha junto. Vamos colocar a perguntinha que ainda dá tempo. Três minutinhos, olha lá. Obrigada, Cláudia. Um beijo. Serotonina baixa pode causar esse cansaço? Como melhorar? Olha, quando o nível de serotonina em circuitos específicos, eles não estão funcionando de forma adequada, pode dar essa sensação de cansaço. A gente observa isso no paciente que tem ansiedade ou que tem depressão. Vem aquela sensação de bateria fraca mesmo e não há nada que faça, muito menos. Até mesmo se a pessoa deitar e descansar, a pessoa fala, olha, quanto mais eu deito e descanso, mais vontade eu tenho de ficar imantado e deitado na cama. Olha. E muitas vezes o medicamento que vem a equilibrar esse neurotransmissor é benéfico para o próprio restabelecimento da pessoa. Doutor, a gente tem mais uma, mas só para a gente não deixar de colocar aqui, só cita para a gente o que pode então. Efeito colateral de medicamento. A alimentação desregrada, porque você desvia a energia que seria para o seu cérebro no momento do sono, do repouso ou da concentração, para o aparelho digestivo. E aí o cérebro, o que acontece, ele fica com falta de nutrientes para funcionar de forma adequada. E excesso de mensagem, excesso de atividade, isso exatamente. Não viver no presente, ficar só aí. Isso, e aí fica com dor no pescoço. E aí da hérnia, da hérnia de disco, da cervical. Isso, aí é um monte de problema. Já tem isso mesmo, é um monte de problema. Cuidem das crianças. E terminando, última pergunta, doutor, dá tempo de dois minutos. Com quem entende televisão, a gente vai até o finalzinho, né doutor? Silvia, obrigado, um beijo. Quando percebemos que o cansaço mental está atrapalhando nossa convivência com amigos e familiares? Quando a gente começa a brigar demais, quando a gente começa a não ter paciência com coisas que são naturais do dia a dia. Ninguém é perfeito, principalmente quem está pertinho da gente, que a gente tem uma lente de aumento e consegue perceber qualidades e defeitos assim, ó, grandão. Então, quando você percebe que existe atrito, irritabilidade, vontade de não estar perto de quem antes a gente gostava, alto lá, pode ser que existe um cansaço mental que deve ser restabelecido para que você possa se relacionar naturalmente. Vamos lembrar? Criança, quando está cansada, como é que fica, Carol? Chorona, chata, intransigente. Você bota para dormir, descansar, faz um carinho, a criança acorda como sorridente, bochecha vermelhinha, está tudo certo. Então, descansar é uma forma de equilibrar o nosso sistema límbico e reequilibrar as emoções. Tá certo, e não descontar nas pessoas mais próximas, né? Porque é a tal da intimidade, às vezes, né, pode, mas enfim, como a pergunta foi nesse sentido, quando a gente acaba estourando demais, é um sinal de alerta para o nosso cansaço mental. Doutor Fernando, claro que ele volta, né, gente? Ele está em todas as redes sociais, você encontra o trabalho dele no YouTube e no Instagram, arroba doutor abreviado fernandoneuro, arroba doutor abreviado fernandoneuro. Vou deixar um contato também da clínica 3825-2444, 3825-2444. Doutor, obrigada mais uma vez. Obrigado por si. Arrasou, viu? Como sempre, até a próxima. A gente volta amanhã.